O projeto possui uma trilha sonora própria, criada e dirigida pelo músico Caissara Luiz Perequê. Basicamente, a partir dessa frase, que eu achei que conversava muito com o projeto, a vida é a teia do mundo e o tempo é a memória de tudo. E essa identidade vai estar em cada instrumento ali. O Luiz Perequê foi uma escolha certeira, porque além de ser um grande artista, renomado, reconhecido, ele também é um personagem da cultura caissara, da cultura local. Uma produção multi-instrumental inédita, que conta com o envolvimento de grandes artistas e que regerá a temperatura do imaginário de cada cena. E a memória do futuro é o fazer do dia a dia, porque tudo que nós estamos fazendo, no fundo, é a memória do futuro. Música 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 Música